A Rascaeta e Gabigol marcaram os gols do Clássico e garantiram a classificação ao time de Sampaoli. No primeiro tempo, o Flu foi superior e começou a pressionar pelo menos três boas chances com Cano. Mas justamente no momento em que o time tricolor estava melhor, o rival assumiu a liderança. Aos 32 minutos, Gerson lançou, Fabrício Bruno cabeceou o meio e a Rascaeta cabeceou no escanteio para fazer um a zero o Flamengo. Nos minutos finais, o time de Diniz continuou pressionando, mas a defesa rubro-negra fechou para levar a vantagem para o vestiário. A segunda parte decorreu sem grandes emoções. O Flu continuou com mais posse de bola e ditando o ritmo da partida em busca de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Mas não consegui terminar. Aos 34 minutos, o rubro-negro teve três chances seguidas de matar o jogo em um único chute. Gerson acertou uma no rosto de Fábio. Na sobra, Cebolinha acertou a trave, e Gabigol parou na defesa do goleiro tricolor. Até que aos 45, quando o Fly estava bem mais perto do segundo gol do que o Flu no empate, Gabigol aproveitou a sobra e sozinho, mandou para fundo das redes. Agora, o Flamengo saberá seu próximo adversário e a classificação da competição por meio de um sorteio que ainda não tem data definida. A classificação ainda fazendo ao clube embolsar mais R4,3 milhões em premiação por conta da vaga nas quartas de final. Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas de 5 e 12 de julho. A Rascaeta comemora gol do Flamengo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Vanderson GOMS PHOTO PRSS Gazeta Press.